Música 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 Nakon ravno 20 godina, pa dobranci ponovo skaču na Marakanu. Música 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 E é tudo, tudo é igual a minha Tudo meu quer, eu sempre com você Tudo é bom, eu amo você Eu não me conheço, eu não me conheço Eu não me conheço, eu não me conheço A bigger man is making bread 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 Obrigado.